A Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas recebeu uma recomendação do Ministério Público do Estado para que realize um estudo para promover 25 dos 61, o que equivale a 41% dos municípios amazonenses que estão sem delegado da Polícia Civil e com número insuficiente de escrivães e investigadores de polícia. A recomendação foi publicada na última quarta-feira pela Promotoria de Justiça da 60ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Marcele Cristine de Figueiredo Arruda. A promotora considera o teor do inquérito para apurar a regularidade da sessão de 36 delegados de Polícia Civil do Estado para outros órgãos, incluindo a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública, Departamento de Trânsito, Departamento Integrado de Operações Aéreas, Governo do Ceará, Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública, Imprensa Oficial, Prefeitura do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro e Secretaria Executiva, Adjunta de Inteligência, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Secretaria de Segurança. A promotora recomenda a delegada-geral da Polícia Civil que tome as medidas necessárias a realização de um concurso público para o provimento dos cargos e recomenda ao secretário de Segurança Pública que solicite à Secretaria de Estado da Administração a realização de concurso para delegado de Polícia, investigador e escrivão, considerando a vacância dos cargos existentes, de modo que o certame seja concluído no prazo de um ano. Terá que remanejar pessoal para todas as delegacias em cidades-sedes de comarca, com uma equipe composta por pelo menos um delegado, um escrivão e dois investigadores, e que reavalie as sessões de delegados e servidores aos outros órgãos, considerando o interesse público e necessidade de serviço e a ausência de servidores lotados nas delegacias de Manaus e principalmente do interior do Estado. Em até 90 dias, as autoridades remanegem a quantidade de servidores lotados na Corregedoria da SSP, visto que no setor há 39 servidores da Polícia Civil, sendo 13 delegados, 15 investigadores e 11 escrivãs e 397 procedimentos em curso, ou seja, uma média de apenas 30 processos para uma equipe formada de delegado, investigador e escrivão. A recomendação diz também que a produtividade poderia ser reavaliada, considerando a necessidade de recursos humanos em outras delegacias, como a de homicídio e sequestros, DHS, delegacias da mulher, a de proteção à criança e ao adolescente, e delegacias do interior do Estado. No documento, a promotora cita a resposta da DGPC, informando que o Estado tem 299 delegados atuantes, que 12% estão atuando fora de delegacias, inclusive em órgãos que não têm nada a ver com a segurança pública, e que só o governador tem a atribuição de avaliar o mérito das sessões e disponibilidades de servidores. Em uma entrevista ao site Folha Dirigida, O governo do Estado informou que, por conta da Lei 173 de 2020, a realização de concursos está restrita durante o estado de calamidade pública. Porém, a reposição de cargos que não gera despesa excedente é permitida. Nos últimos meses, desde o início da pandemia, mais de 50 policiais teriam vindo a óbito por complicações do novo vírus, fora outras vacâncias e afastamentos. Em outubro do ano passado, o governador confirmou a perspectiva de novos editais, mas eles só saem assim que a situação financeira permitir. Enquanto isso, as delegacias de grande parte dos municípios seguem sem delegados.